Vai ser difícil com gatos E cachorros, é Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho fazer No vídeo de hoje eu venho fazer Um vídeo de comprinhas Que eu sei que todo mundo gosta E eu vou começar por maquiagem, eu comprei Bastante coisa, então eu vou tentar ser rápida pro vídeo não ficar longo Mas meus vídeos são longos, fazer o quê? E eu estou um pouco maquiada demais Porque eu vou pra um desfile, quer dizer Eu vou pra um desfile não, né? Eu vou assistir um desfile e aí eu vou Vlogar pra vocês, pra vocês E vai ser bem legal porque vai ser o primeiro que eu vou, então Se vocês gostarem do vídeo não se esqueçam De dar um joinha aqui, maroto Se inscrever no canal Aqui embaixo mesmo Ativar o sininho E também ativar as notificações Porque muita gente não está recebendo meus vídeos E aí é bom sempre receber, né? Os videozinhos da Tia aqui E não se esqueçam De se inscrever nas minhas redes sociais É tudojuliamacielf, twitter, snap, instagram E vambora Eu não vou... Gente do céu Que graça Isso daqui Eu estava louca por isso Eu comprei na Sephora Foi 40 dólares Que foi um pouco caro Mas assim É a Born This Way Da Too Faced Minha cor é Vanilla Eu estava em dúvida se eu comprava essa da Tarte Que é de Clay Argila da Amazônia Mas aí eu comprei essa Porque, né? Muita gente tem Fala que é boa Então gostei Só achei um pouco seca Eu ia comprar da Kat Von D também Mas aí falaram que Para pele seca não é muito boa Então, tipo Para que gastar 37, sei lá 35 dólares Se não vai ser bom, né? Comprei também esse primer E para quem não sabe Elf É uma marca muito boa americana Eu não sei se ela é americana Não sei o que ela é Mas vende lá nos Estados Unidos E ela é muito barata E ela é muito boa Então eu comprei esse primer Eu não tinha nenhum Porque muita coisa me dá alergia na cara Se você é assim Aqui vai uma dica É da Elf Ele é verdinho Para corrigir coisa vermelha Que é praticamente Minha cara toda Eu tenho dermatite seborreica Que é tipo um primo da acne Então ele tem ácido salicílico Que ajuda nisso Então Eu não usei tantas vezes assim Se vocês quiserem Eu posso fazer resenha Tem algumas coisas Que eu vou fazer resenha Então se quiserem Me avisem Outro primer que eu comprei Que foi meu favorito Que tipo Eu estou usando bastante Que eu gostei muito E não me deu alergia É o da Neutrodina É o Healthy Skin Primer E tem patetor celular Tem fator de proteção 15 E é muito bom Esse daqui foi 5 dólares 6 dólares E esse daqui Foi mais carinho Foi uns 12 Mas esse daqui valeu muito a pena Eu vou tacando Acho que as coisas do lado Eu comprei essa paleta daqui Que é da Maybelline A The Nudes Eu estou tremendo muito Porque eu estou com muita fome Então estou tentando fazer Esse vídeo rápido para comer Ela Eu queria uma paleta pequena Para substituir a Naked Ou qualquer outra paleta que eu tinha E ela está um pouco arranhada Mas enfim Ela foi 10 dólares E ela é muito boa Ela é tipo Nossa Joga as coisas mesmo Ela é assim Está aparecendo 10 dólares Comprei também Um pó HD Da Elf Ele é branquinho assim Bem fininho Então Muito bom Acho que ele foi 6 dólares A marca Elf Você encontra no Walmart Você também encontra na Bad Bath & Beyond Que foi Que eu comprei Bastante coisa lá E Uma das coisas Foi esse blush aqui Ele foi tipo 3 dólares E ele é bem bonitinho Ele é bem clarinha Eu só tinha um blush Agora eu tenho dois Desculpem a tremedeira Está difícil aqui Comprei a Real Techniques Ela veio duas Então foi muito bom E acho que foi 10 dólares Então por duas esponjinhas Da Real Techniques Comprei na Bad Bath & Beyond Também Comprei um BB Cream Porque eu comprei Duas bases na viagem Eu queria um BB Cream Porque o meu da Maybelline Está acabando Infelizmente Então acho que ele foi 9 dólares 8 dólares Eu adoro ele Ele é da Rimmel Eu tenho o mate dele Eu tenho dois ou três mates dele E eu comprei o normal Para ver se tem muita diferença Comprei esse daqui Nossa Tem duas tampas Olha que mágico Esse daqui é da Urban Decay É Aquele spray para fixar maquiagem Eu acho que ele foi Uns 20 dólares Comprei cílios Eu comprei dois Esse daqui que é o quê? Qual é a marca? Eu não sei a marca Mas eu acho que é Duo Porque ele é azulzinho Vieram dois Veio a cola Está aqui É Duo mesmo A cola Veio a colinha pequenininha E veio um aplicador É uma pinça Porque eu tenho muitas dificuldades De botar cílio E é a primeira vez que eu uso E que eu comprei Então Eu comprei dois E esse daqui é da Elf Eu acho que esse foi 6 dólares Com tudo isso E o da Elf foi 3 dólares E vem com uma colinha também O da Elf é mais Volumoso e maior A cola da Duo é melhor A cola da Duo é melhor Como é que você sabe disso? Eu não aviso Comprei esse daqui da Elf Gente, eu comprei muita Elf É Que é um pozinho Para botar embaixo do olho Para definir É tipo um pó de rosto Mas é bem fininho para olho Ele é muito bonitinho Ele é pequenininho Eu acho que foi 4 dólares É tudo nessa faixa assim da Elf As coisas mais caras são tipo 6 dólares, 7 Ah, isso daqui É um delineador em gel preto Eu acho que foi 6 dólares por aí E veio um pincelzinho chanfrado Pequenininho Mas eu não sei onde ele está Então Pare Comprei na NYX Esse batom lindo Que ele é Liquid Sweet Cream Lipstick Não sei, na verdade Acho que é sweet Vai isso mesmo Acho que o nome dele é Brooklyn Thorn Eu vou botar uma foto aí Eu com o batom Porque ele é maravilhoso Ele é um marrom acinzentado Que eu estava louca para um desses Lindo Acho que foi 6 dólares 6 ou 7 Maybe Nini Também comprei Maybe Nini Comprei bastante Comprei a base Que é a Fit Me Que é gringa E aí a Fit Me brasileira Não é a mesma coisa Mas eu vou fazer um vídeo Comparando as duas Se vocês quiserem Porque essa daqui é para pele seca É a Dewy e Smooth Smooth E tem fator 18 Foi 6 dólares Eu comprei esse corretivo aqui Que é o Master Conceal Camuflagem Concealer E é o Claire O número 10 Ele é bem bonzinho Eu não usei tanto assim Para falar Mas ele é bem bonzinho Acho que ele foi uns 6 dólares E eu comprei o corretivo Fit Me Eu acho que é o corretivo Fit Me Que é aquele Eu vou fazer até um vídeo Comparando ele com o da Nars Porque ele é bem parecido E ele é bem mais barato O da Nars Acho que é 35 dólares E esse daqui é 6 dólares Então tipo Eu vou fazer vídeo Comprei o Pro Longwear Finalmente Porque eu estava querendo testar Ele foi 25 dólares Mas até agora Não sei lá Nada demais Eu também só usei uma ou duas vezes Então não tenho o que falar Eu comprei esse daqui da NYX também Que é de sobrancelha Aquela pastinha Porque todas as coisas que eu tenho Para sobrancelha São muito escuras Porque na sobrancelha Tem pelo branco Acreditem ou não Porque é muito loura Mas Enfim Aí eu queria testar uma coisa mais clara E também só usei uma vez Não deu muito certo comigo Mas eu vou tentar de novo Porque eu não achei o pincel certo Para passar Enfim Contarei mais Comprei também Da Maybelline O pó Fit Me E ele é bem bonzinho Gostei bastante E a base também é bem boa Porque Teve um dia Que eu andei para cacete Lá em Miami E estava muito calor A base sobreviveu no meu rosto E eu passei o pó também Tipo Eu só passo aqui E debaixo do olho Então Gostei muito Comprei Rímel Muito rímel Muito rímel Comprei 4 Da Maybelline O Lash Sensational Comprei Falta 1 Comprei 5, hein Comprei o Lash Accelerator Endless Que até agora foi o meu favorito Ele é da Rímel Ah Eu acho que foi Uns 7 dólares 6 dólares É tudo na mesma faixa Tipo 7 dólares Da Cover Girl É o Clump Crusher O engraçado é que a primeira vez que eu abri Já tinha um clump nele Que é uma bolota de Rímel Mas enfim Propaganda enganosa Esse daqui Também é da Cover Girl É The Super Sizer Fibers Eu perdi um rímel Será que eu usei ele? Acho que eu usei ele É esse daqui Da L'Oreal O Voluminous Million Lashes Eu acho que é da L'Oreal Comprei o EOS De Baunilha com menta Eu acho que é esse Que ele é azulzinho claro Branquinho E comprei o Baby Lips Porque eu não tinha E minha irmã falou que era muito bom Então eu comprei Ah, o EOS é tipo 3 dólares E esse daqui foi uns 5 ou 6 Perfume Eu queria muito o da Paris Hilton Porque eu amo esse perfume E o Rafael também ama Então ele me deu esse perfume Que é o da Paris Hilton É o Hyrus Eu não sei como é que fala isso Como é que fala isso? H-E-I-R-E-S-S Hyrus Hyrus Eu não sei o que significa Não sei Também Enfim Acho que é tipo Imperatriz, sabe? Mas eu não sei Mas eu não sei Acho que é tipo isso Ele é muito bom É bem gostoso Quase todos os lugares Que você vai de perfume Você compra um E o segundo sai por metade do preço Então esse foi 20 dólares Ele era 40 Já achei um lugar por 35 Mas aí era o mínimo preço Que eles faziam Muito bom Recomendo Queria ter comprado outro Comprei esse daqui Que foi uma novidade pra mim Ele é bem bonitinho Ele é Johan B. Paris Fancy Pink O nome dele Ele é muito bonitinho Olha só E eu comprei muito sem querer Porque a gente estava Na um daqueles quiosques Do Outlet E aí o cara Atraiu a gente e tal Ele era brasileiro Aí minha mãe achou Insolência Que ela ama E tipo Nunca tem em lugar nenhum E aí ele mostrou esse Porque ele falou Que não tinha na Paris Hilton E esse Eu acho que ele foi 50 dólares Ele era 80 Por aí saiu a 60 60 ou 50 Cara, mas ele era 80 Então Eu amo o Love Spell Da Vitória Secrets Ele é o meu perfume favorito Body Wash Fragrância Ele não é perfume Mas ele é muito gostoso Ele é o meu favorito Sempre que eu vou Eu trago E agora mudaram a embalagem Quer dizer Eu não sei se mudaram a embalagem muito Tem muito tempo Mas enfim Tem dois anos que eu não vou para os Estados Unidos E pelo menos vou rolando Para fazer compras E esse daqui É lindo E é roxo E tem um também Que é muito bom Que eu esqueci qual o nome Acho que é Purse Seduction Não sei Alguma coisa assim também Que é muito bom Blushed Alguma coisa assim Que é novo Eu acho Eu comprei o Sutiã da Vitória Secrets Que eu vou mostrar daqui a pouco E aí de brinde eu ganhei isso Que é o Aqua Kiss Quer dizer Eu podia escolher E eu escolhi isso Ele é 18 dólares Mas assim Eu ganhei de graça Em conversão Gastei 58 dólares Num Sutiã Ele é bem gostoso E foi de graça Então Ótimo Minha mãe comprou um negócio Para dar os presentes Para as amigas dela E eu peguei um Porque vinha um Seis ou sete E isso é La Bella Provincia La Bella Provincia E é um creminho normal Ah! O perfume Lá tem propaganda Lá tem promoção Que tipo Dois Três negócios Saem a 10 dólares 15 dólares Então tipo Foi 10 ou 15 dólares Por aí De esmalte Minha mãe escolheu esse Que é de gel E o top coat dele Eu não achei nada demais Até agora Acho que eu estou com ele hoje E Dizem que dura Tipo 14 dias Vamos ver se é verdade Ainda mais fazendo veterinária E botando a mão na massa Mas é isso A gente aguarda Para ver qual é a diferença Tipo Na aplicação Não tem nada de mais É bem Normalzinho Comprei bastante pincel Assim Fiz a louca Eu comprei Seis pincéis Acho que sim Ou mais Três Seis Nove Nove Ó Eu comprei Dez Nove Eu não sei mais o que eu comprei Esse daqui de base Que eu adoro pincel de base É tipo o meu favorito Que é da Elf Ele foi uns 6 dólares E ele é bem bonzinho Gostei bastante Comprei outro pincel de base Só que esse é reto O outro era mais redondinho E é da Wet n Wild Falam que os pincéis são muito bons Os da Elf são muito bons E são bem baratos Esse daqui foi 5 dólares também Por aí Comprei um pincel de contorno De nariz Mas não serve só pra isso Acabei de passar sombra com ele Ele é bem bonitinho Bem bonzinho Nunca soube que existia esse pincel aqui E ele é chanfradinho Retinho E acho que ele foi 3 dólares Por aí Comprei um pincel Que vocês não vão conseguir ver Mas ele é aquele delineador Sabe? É tipo uma pontinha de delineador Ele foi 4 dólares Eu acho Tenho quase certeza Comprei o chanfrado Que era pra fazer delineador Mas eu gostei mais desse Então esse vai ser pra sobrancelha Foi 3 dólares Por aí A maioria dos pincéis foi tipo isso Esse daqui Eu não sei pra que que serve Mas ele é pequenininho E eu queria e precisava Então 2 dólares Esse daqui é pra contorno de côncavo Então Acho que ele foi uns 3 dólares Pincel é rápido Esse daqui é de sombra também Pequenininho igual o outro Bem parecido Também foi uns 3 dólares Esse Mentira, vou falar isso Esse daqui é de esponjinha Parece que ele é um pincel Mas ele é uma esponjinha bem durinha E acho que foi uns 2 dólares também Eu boto corretivo Tipo em pontinhos Gostei Menina Para de morder meus pincéis Não vai morder Comprei esse daqui da MAC Foi 25 dólares Eu acho também Comprei óculos Comprei um Sei lá Foi no Walmart 2,50 Não deve ter nenhum Fator de proteção solar Mas assim Ele é bonito E comprei um parecido Que é do Kinnit Cole Ele é uma marca famosa E eu comprei na Ross Adoro a Ross Foi 10 dólares Bem baracinho Comprei duas capinhas de celular Porque meu celular Estava sem nenhuma E uma foi essa Foi 15 dólares Ela é bem molinha Bem transparente Porque eu queria transparente E douradinho Para combinar com o celular Porque é exatamente A mesma coisa do celular E a outra está no celular Porque a gente está fazendo Uma gambiarra aqui Para gravar Então ela tem pezinho Para botar Tipo em pé Nas coisas e tal Botar como retrato Então é bem bonitinho Falando um pouco De maquiagem ainda Eu comprei esse negócio Para tirar a maquiagem Foi 10 dólares E vieram 4 toalhinhas Toalhinhas Vieram 4 toalhinhas E a minha roxinha E comprei Essa toalha extra grande Quer dizer Extra longa Para cabelo extra longo Porque ela seca bem mais rápido Que uma toalha normal Então eu boto no cabelo Só que como é o cabelo Ainda mais longo Que a toalha Tipo maior Eu boto isso E mais a toalha Então ela foi 12 dólares E a de cabelo curto Eu acho que era 10 Essa aqui foi a compra da viagem Que era a coisa mais Foi a coisa mais cara Que eu comprei Tipo a que eu mais queria Que é a escova alisadora Da Revlon Eu estou testando ela ainda Eu já testei várias vezes Já vi coisa boa e ruim Então vou fazer um vídeo Só sobre ela Então aguardem 50 dólares Comprei essa bolsinha Muito fofa Na Forevs Eu nem comprei roupa Tipo Comprei duas blusas Sei lá Três Enfim Comprei pouca coisa Comprei essa bolsinha Espero não estar com pizza E Ela é rosinha Claro Muito fofa Não tem nenhuma bolsinha Rosa E aí eu quis comprar essa E eu não tenho Nenhuma bolsinha pequena As minhas são tipo Neverfull Aquelas bolsas Sacolão mesmo E aí eu comprei Esse daqui Na Ross Ah Ela foi 20 dólares 20 dólares E eu comprei também Um pompomzinho Na Ross Pra combinar Ele é muito fofinho Ele tem orelhinhas E um focinho E ele é rosinha Rosinha não Ele é branquinho Combina com a bolsa Ainda em Forevs Comprei essa bolsa Linda Ela é muito linda Sério Eu amo ela Só que Ela tem um problema Que a alça fica no meio Então tipo Ocupa muito espaço Então ela é muito pequena Mas ela foi 22 dólares E eu queria muito Uma bolsa preta Porque aparentemente Quer dizer Chocantemente Não tem nenhuma bolsa preta Então Gostei Comprei esse pijama Lindo Tá aparecendo? Tá Que Ele foi 16 dólares Por aí Ele é muito gostoso Essa bolsa Essa blusa Essa blusa Ah é Foi você Rafael comprou pra mim Quer dizer Eu comprei com o dinheiro dele Que ele me deu os presentes Essa blusa Ela é de homem Só que tipo Eu peguei PP E ficou muito boa Ela é de beisebol Eu achei muito bonitinha Porque ela é diferentona Das que eu vi Ela é azul marinho Com vermelho e branco Comprei a calça Que eu tô usando Que eu vou ter que mostrar Num videozinho aí Rolando agora E foi Ah A blusa foi 20 Foi 18 Por aí 18 dólares A calça Foi 3,90 A blusa Foi 2 Por aí Adoro essas blusinhas Eu sempre compro na Forever Vocês já viram Vídeo de comprinhas Foi 2 e pouco Eu comprei preta também Aqui ó Comprei preta Comprei outra calça Porque Eu queria uma cinza e uma preta E aí a preta eu rasguei Porque eu já tinha outra preta E eu queria testar Também 3,90 por aí Bonitona Cinza chumbo E Um body Que eu tava louca pra ter Ele é lindo Olha E ele é aberto nas costas Eu vou botar uma foto aí Como ele fica no corpo Porque tipo Vendo assim você não dá nada Mas ele é lindo Uns 17 dólares também 16 por aí O tão famoso Como é que é o nome dele? Bombshell O tão famoso Bombshell Da Vitória Secrets E Gente Ele é muito grosso Olha isso Tipo Ele dá um super feito Mas eu vou fazer um vídeo Resenhando sobre ele Então Vou deixar pra lá 58 dólares Comprei mais cara da viagem Comprei Comprei isso daqui Que é um top Gente Tá todo errado Comprei isso daqui Que é o Hashtag Mike Halvins Pra poder tirar foto Sim E postar no Tumblr Mentira É um top Muito bonitinho Da Calvin Klein Ele não tem bosch Ele não tem bosch nem nada Ele é muito confortável Acho que foi 18 dólares Por aí Eu achei caro Mas assim Só se vive uma vez E eu comprei uma calcinha box Boxer Então é o contrário Não tá Não Tá certo É assim mesmo E eu adoro essas coisas Porque elas não tem etiqueta Então dá menos trabalho pra mim Pra tirar né Acho que três calcinhas Ah não Três calcinhas Eu acho que saía por 10 dólares Então é Foi tipo Três e pouco Cabo de Ipad De Iphone Ipad Pra mim foi Ipad Porque roubaram o meu E sumiram com ele Então ele é verdinho Comprei no aquário de Orlando Isso daqui O Sea Life Aquarium É isso daqui Acho que cada um Essa foi nove Essa foi oito A tartaruguinha A baleinha E eu dei um pro Rafael Que é um tubarão Que também foi isso Tipo nove Oito novas Ó Hortense Hortense Um pingente da Pandora Porque minha meta É sempre que viajar Comprar um pingente da Pandora Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas é um gatinho Dá pra ver? Acho que dá Chega mais um pouco perto Dá pra ver? Dá É um gatinho Pra simbolizar o Jab e a Mia Porque assim Eu já tenho o Tommy Porque o Rafael me deu Então Nossa Parece muito tipo Vídeo de Sugar Daddy Ai porque o Rafael me deu Ai que o Rafael me deu O Rafael me dá tudo Não é isso Tá gente Tá E esse daqui Que é muito útil É um monopé Pra GoPro Eu acho que não Monopé também Monopé Ah é porque Tem Porque ele tem Um negócio É Pra GoPro Ele é bem grandão Ó É fácil eu levei na cara Isso Quase morri no coração Foi 20 dólares Mas ele vem com um pezinho Olha que legal Porque minha meta era comprar dois Era três Era comprar um tripé pro celular Um tripé pra GoPro Que é aquele que tem três assim E a garra nos lugares Tipo dá pra botar em galho de árvore e tal Mas eu não achei de jeito nenhum Nada Nem pro celular E aí eu comprei esse E vem com um negocinho pra botar aqui Pra botar o controle Mas o controle é 70 dólares Pensei Vai ser controle mesmo E Eu acho que dá pra botar câmera aqui também Porque ó Tem um parafusinho E eu vou ver se eu consigo um adaptador pra celular Que vai me quebrar muito galho Esse conjunto de pincéis Que no caso minha mãe viu Falou que Ai Você devia levar É útil Aí Tem um intruso aqui no meio Que ele Ele é bem grandão Ó Tipo Olha o tamanho disso Ele é lindo E é dourado E roxo Foi 6 dólares Tudo isso E eles são lindos Parece que tem muito boa qualidade Então Esperem vídeos De desenho E de pintura Tá Comprei Isso daqui Que é muito bom É muito bom Mas assim Eu não pagaria 60 reais aqui no Brasil Por um potinho Esses dois juntos Que dão quase 2 quilos Deu 10 dólares Tipo É um kit Vem junto assim 10 dólares Por quase 2 quilos Então tipo Vale muito a pena Tragam pra cá Quando vocês forem viajar Mas não comprem por 60 dólares Só o condicionador Não vale a pena 60 reais É caro Você falou 60 dólares Eu falei 60 dólares 60 reais É tipo ácido salicílico na cara Só que ele é bem mais forte Então eu só passo antes de dormir Porque senão vira uma múmia E acho que ele foi 7 dólares Ele não é tão barato assim Só que Ele é muito bom Aí eu comprei dois E tem um creminho dele também Que eu também trouxe Que é pra botar justamente Onde tem tipo espinha Essas coisas vermelhinhas Porque ele some Tipo em 4 horas Tá escrito ali Comprei alguns copos Então Gente O meu favorito é esse Olha o tamanho disso É uma Maison Jor gigante E tipo Tem quase 1 litro aqui Acho que tem 950 ml Foi 6 dólares 13 dólares Foi 13 dólares Foi meio caro Mas assim Lindo Valeu a pena E esse daqui foi uns 6 dólares Também adorei ele Ó Eu gosto de copos Gente Adoro copos Copos é tipo bolsa Pra mim Amo Esse daqui foi 13 dólares Também na Universal É aquele que você compra E vai enchendo Um jogado de graça Então é ótimo Porque a gente foi 2 dias na Universal Então não precisou Gastar dinheiro com bebida Só que com a pesação Voltei uma baleia De tanta coca Que eu também Mentira Meu corpo tá acostumado E tem esse daqui Que chutei o preço Chuta o preço 3 dólares Um monte Rafael vai Tá fazendo o papel de vocês Foi 1 dólar Quantos? 1 1? 1 Comprou quantos? Então a gente comprou 3 Deu 3 É, então acertei É Foi 1 dólar cada copinho Então tipo Ele é muito bom Ele é grossão, sabe Tipo ele não é de plástico Quer dizer Ele é de plástico Mas ele não é ruim Eu comprei também Isso daqui Socorro Isso é um pijama cirúrgico Pra fazer um monte de coisa Pra fazer estágio Pra cuidar dos bichos Também sair pra cuidar de gente Mas eu cuide bicho E ele foi Juntando tudo 30 dólares Mas tem a calça aqui dentro Ó E gente Foi muito difícil achar isso Porque As pessoas são muito grandes lá Então foi muito difícil achar um pp Mas eu achei E a cor é linda Cinza chumbo A última coisa que eu comprei Que eu acho Se eu não estiver esquecendo de nada Foi esse quadro aqui Ignorem as coisas escritas Mas foi o quadro em si Tá? Foi 5 dólares Foi numa loja chamada Five Below Acho que é isso Que as coisas vão de 1 dólar Até 5 Só Tem muita coisa legal lá Tem isso A minha capinha que tá aí Que eu mostrei Foi 5 dólares E tipo Ela é muito boa E eu comprei também as canetas Acho que foram 4 ou 5 dólares Uma coisa que eu não comprei Tava indo ao banheiro Aí tipo Ah, obrigada Não sei o que Com carrinho Porque aquilo é pesado pra cacete Aí ela Ah, nada Eu sei como é É difícil pra caraca mesmo Fazer sózinho e tal Então não tem problema Só que aí meu pai É daqueles Que se ele pudesse Ele levantaria no meio do voo E gritava Minha mulher Foi esposa Minha mulher Foi da Vale Então tipo Ele foi lá Falar com o comandante depois E tipo Ele voltou com isso E com uma azul E aí Foi muito legal Da parte deles E aí depois eles viram Que a gente tava brigando Pra ver quem ia ficar com a azul Eu e minha irmã Ai Safada Não pode fazer isso com a mãe E aí ele trouxe mais dois Tipo Muita consideração Já deram dois pra gente E ainda deram mais dois Pra ficar a família toda Acabou que a vermelha é linda E eu gostei muito De ficar com a vermelha E minha mãe ficou com a azul Ninguém ganhou a azul Muito boa Muito prática Ó Também comprei essa escadinha Ignorem que O pessoal tá fazendo isso agora Porque eu esqueci de gravar Mas eu comprei essa escadinha Eu comprei essa escadinha Pra essa criatura aqui Mas ele não sabe usar Porque ele é muito comprido Em relação à escada Ó Ela custou 30 dólares Na Petco E aqui no Brasil É uns 260 reais Então Ela tá meio destruída Mas é porque ela tá colocada errada Ignorem Mas ela é muito bonitinha E é bem boazinha Só tem que ensinar o cachorro a usar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desculpa o vídeo longo Eu tentei fazer curso Mas não deu Não foi dessa vez Beijos E até a próxima Calma E aí fame Ó E aí É E aí